O início do festejo de São João Batista, que acontece hoje, dia 15, né, e vai se atender até o dia 24, dia consagrado ao santo. Padre João Jesus Pato, hoje com a Pradoeira, né, justamente com São Francisco. As missas vão acontecer aqui, ó, missas campais, aqui ao lado da igreja, que vai ser o altar. Tá tudo pronto, a gente tá acontecendo nesse momento com Alvorara, que começou por volta de 5 horas da manhã. Alvorara que abre oficialmente o festejo de São João Batista. Aqui acontece as celebrações e temos aqui, ó, no fundo da igreja, depois, né, tem aí as danças tradicionais, tem também as comidas típicas, também já tá tudo, ó, montadinho para o festejo com o nosso padroeiro, o padroeiro de São João dos Patos. Vamos dar uma entradinha aqui, ó, tá? Dar uma entradinha aqui pra gente mostrar mais de perto. Aqui deve ter que as barracas, as comidas, o santuário, aqui vai acontecer os leilões, e lá no fundo, lá, as apresentações. Tudo já no ponto para o início do festejo de São João Batista, que começa hoje, eu repito, e vai até o próximo dia 24, né, 24, que é o dia consagrado ao santo, ao padroeiro de São João dos Patos, né, que eu repito agora, qual padroeiro, né, porque junto com São João, foi lá com São Francisco. Realmente tá caprichado aqui na decoração, realmente parabéns aí. Muito bonita a decoração aqui desse espaço que acontece aí, a parte cultural, né, do festejo. Eu repito lá, as missas, como o festejo, os fiéis comparecem em massa, as missas acontecem aqui fora, fora na praça, porque a igreja, apesar de ter, foi aumentada, né, teve aí a sua capacidade aumentada, não consegue comportar as pessoas que, aos fiéis, que comparecem ao festejo. Nesse momento acontece aí da alvorada, mas vamos já mostrando pra vocês aqui como é que está a praça, que é essa parte cultural, para o início do festejo de São João Batista, tradicional festejo de São João Batista, aqui também, ó. Como eu falei, aqui vai ser, aqui vai ser onde o padre fica, né, pra fazer a celebração, o altar, né, ele tá sendo montado, e aqui já tá tudo quase que no ponto para exibir os fiéis, a partir das sete da noite, né, sete e quinze, começa a missa, todos os dias, a celebração de missas, aqui no festejo de São João Batista, nosso padroeiro. Vou ser convidado a participar do festejo de São João Batista, a partir de hoje, tá aqui a igreja também, eu tô, depois da reforma ficou muito mais bonito, né, a nossa igreja. A igreja de São João Batista. E aqui do outro lado aqui, fica também, tem algumas barracas, né, particulares, né, tem algumas brincadeiras, pra quem sabe, um pulo a pulo ali, tem outro pulo a pulo aqui, deve ser, e ali barracas também de comidas típicas, então tá tudo já no ponto para o início do festejo de São João Batista, que eu repito, começa hoje, já iniciou oficialmente, né, com a alvorada, começou com volta de cinco horas da manhã. Tá marcado também um café comunitário aqui na igreja, e a gente pode trazer, nós tá aí atrás mais detalhes. Então, ser convidado a partir de hoje para o festejo do padroeiro de São João Batista. Henrique Sampaio, para Sertão L.